Vamos fazer umas brincadeiras com a Kira, treinei um pouquinho Olha aí pra vocês verem, não tá puxando nada Com o dedinho segurando, certo? Olha aí pra vocês verem Porque ela gastou Salve, salve, rapaziada Seja bem-vindo aí ao canal Aqui é o André que tá falando, sou de Congonha Minas Gerais Nossa, que bagunça tá aqui, gente, essa rua Olha aqui, bichaiada Você é louco, tá aqui passeando com a Kira Então, rapaziada, hoje é o tema Como faço meu cachorro para puxar Por que que meu cachorro puxa tanto Eu vou fazer esse tema pra vocês hoje, gente E vou explicar o porquê que eu gosto tanto Que meu cachorro me puxa, tá, gente? Por que que eu gosto? Um dos motivos, tá, rapaziada? E também tem horas que não é bom puxar É bom que a gente também tem um controlezinho também, certo, rapaziada? Então hoje o tema é sobre isso Por que que meu cachorro puxa tanto Como faço meu cachorro parar de puxar, meu Deus do céu Então vou virando a tela pra vocês aqui agora Pra vocês curtirem um pouquinho com a nossa belíssima pastora alemã E vou falar um pouco dela também E sobre os puxões dela Então vamos lá, rapaziada Antes de mais nada, curte, comente, compartilhe Se inscreva A Quira tá me puxando muito Puxa, Quira, puxa, Quira, puxa, Quira Puxa, Quira, puxa, Quira, puxa, Quira Vamos, força, Quira, força, Quira Força, garota, força, anda Puxa, puxa, André do céu Você tá deixando seu cachorro puxar demais o seu Ele tá puxando Vai, Quira, puxa Puxa, garota, anda, vamos Vamos, Quira, puxa Anda, garota, vamos Puxa, puxa, vamos, vamos Isso Força, garota, força Força, isso Puxa, por que que você deixa puxar tanto, André? Você é doido? Você não se cansa? Você não me cansa, gente Mas eu prefiro que o meu cachorro puxa muito, certo? Então vamos lá Quira, senta Quira, senta Fica Então a Quira tá muito ansiosa, certo, gente? Então agora eu vou fazer um esforço com ela aqui Vou dar só um passo Só pra eu tirar esse mosquetão aqui Pera aí Fica, Quira Pronto, gente, já tirei Quira, vem cá Isso, garota Vem cá Aqui, ó Ela tá à vontade Mas eu não vou deixar à vontade por um momento Senta, Quira Um controlezinho tem que ter Fica, Quira Tem que ter um controle, certo, o cão Olha que belíssima, pastora, ela é bom Fêmea, robusta Forte, musculosa Essa cachorra Flexível, no aprendizado também, certo? À vontade, Quira Vamos, vamos andar Vamos andar Vou deixar ela à vontade, certo? Ela brincar um pouquinho O cão tem que ter um pouquinho de obediência, sim O cão tem que puxar, sim, rapaziada É bom, por quê? Eu vou explicar vocês Por que que eu acho legal Por que que eu gosto, né? Por que que eu acho bom o cão puxar Durante os minutos O cão vai puxar extremamente muito, certo? Isso é pra gente que Ou seja, tem gente que dá conta de segurar Certo? Eu vou dar uma vez Minha esposa Minha esposa não dá conta de segurar Então acontece pra ela É péssimo isso, certo? É muito péssimo Ah, ela fazendo xixi? Marmota Então, rapaziada É muito péssimo Uma pessoa que não dá conta de segurar Agora eu já dou conta de segurar, certo? Agora dois cachorros adultos Assim, eu não dou conta de segurar, não É pesado demais Você é louco Mas é isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos explicar vocês Por que eu gosto do meu cão que puxa O André vai ser doido Eu sou doido mesmo Uma das coisas Meu cachorro acumula muita energia Durante o dia, certo? Então ele fica ansioso Esperando a gente Pra gastar essa energia dele Com a gente Isso é muito legal, certo? Então o bichinho economiza energia O dia inteirinho Só pra gastar essa energia com a gente Muito top Eu acho que ela vai fazer o cocôzinho Essa porquinha Mas enfim, rapaziada É, vamos lá É... Por que você prefere o cão puxa? Olha que coisa mais linda Certo? É... André Então vamos lá, gente Pra que ela gaste energia, certo? Consome um pouco de energia E cabe aqui Como eu ando muito com ela Todos os dias Passeio com ela um pouquinho Todo dia com... Ou seja, todo dia com um pouquinho Com cada Então nós temos que notar Os cinco cães hoje, né? Aqui no canil Aí, ou seja Eu gosto de gastar essa energia Com um pouquinho de cada um, certo? Então, ó Aqui eu dou uma voltinha com ela Todos os dias Se não é aqui Ela é em casa Em casa o espaço é grande E o cão consome energia O cão puxando Ele já gasta um pouco de energia, certo? E aqui Ele vai fazer um belo É... Apresentação pra gente aqui, né? Então, beleza Então, rapaziada O cão gasta energia Se é na hora que você está voltando do passeio O cão já não tem força Só pra te puxar mais É claro que eu tenho mais força Pra segurar, né, rapaziada? E manejo também Como segurar E como fazer o cão gastar Essa energia com mais facilidade, né? E o cão gasta Faz tanta força Tanta força Tanta força Que acaba que ele consome Que ele consome essa energia Primeiro que a minha, certo? É como seguro É claro que eu tenho muita força, né? Então isso contribui pra minha facilidade Pra me segurar Esses cães robustos, né? Então, na hora que está voltando do passeio Ele já está bastante exausto Porque eles fizeram muita força, certo? É como se o cachorro estivesse Numa academia, certo? Já se a pessoa Uma pessoa vai na academia E sai de lá exausto, certo? Vai pra treinar, né? Que tem muita gente que vai lá pra conversar Isso é realidade, tá, gente? Tem gente que vai pra treinar Então gasta suas energias E faz bastante musculação, né? Isso aí é bom a gente ressaltar isso aí Então é a mesma coisa o cão aqui O cão sai comigo O cão gasta energia comigo Na hora que está voltando Ele está cansadão Quer só tomar uma aguinha E descansar e repousar Porque gastou as energias dele Então o cão fica robusto Fica musculoso O cão fica satisfeito É claro, gente Alimentação Então vamos lá Agora vocês querem saber Como é que eu faço Meu cachorro não puxado E aí, André? Quando você não está Assim que seu cachorro não te puxa Simplesmente, gente Eu vou usar o colar enforcador Certo? E como é que você usa E que você não traumatiza esse cachorro Eu estou achando até estranho De cá, Kira, Tandã Kira, vem cá Vem, Kira Vem cá, Kira Vem, aqui, garota Vem cá Isso, garota Garota, senta Garota, aqui, ó Presta atenção, Kira Senta Vamos lá, Kira Senta, Kira Presta atenção Vamos mostrar pra turma aí Como é que a gente faz Pra você não correr Não puxar a gente Kira, atenção Vou colocar o colar Certo, rapaziada São duas posições Ó Vou colocar aqui, peraí Só encaixar o mosquetão aqui Existe dois lados Certo? Se você colocar um lado E não usar certo, rapaziada Ó, vamos lá Não quer que meu cachorro puxa Deixa eu mostrar Aqui, apresentar pra vocês Esse lado aqui, ó Tá vendo aqui, ó Essa área Desse colar aqui Onde que está o mosquetão Se eu andar comigo No meu lado esquerdo Esse enforcador não vai ter função Certo? Não vai ter função De hipótese alguma Nenhuma, nenhuma Zero Aqui vai ser zero O cachorro vai continuar te puxando Vamos, Kira Vamos, Kira Vai continuar me puxando, certo? Vai continuar me puxando numa boa A Kira não vai me puxar não Porque ela tá comigo aqui Ela é muito grudenta de mim Isso é muito bom Certo? Tem ainda não Eu estimulo ela a puxar Quando eu quero aqui Puxa, vamos, Kira Puxa, Kira Puxa, carota Puxa, Kira Puxa, vamos, Kira Vamos, Kira Vamos, Kira Vamos, força, força O cachorro vai derrubar aqui Então, rapaziada Ó Aqui, ó É zero função Vem cá, Kira Vem cá Deixa eu mostrar pra turma aqui A posição desse olhar, rapaziada O cão Ele tem que andar comigo No lado direito Certo? No meu lado direito Olha lá Tá vendo ele correndo? Esse olhar Ele tem que correr, ó Puxou Apertou Aí na hora que você recua O cão não puxa Aí vai abrir espaço Pra ele respirar Certo, rapaziada? Essa é a função Agora Pra ele ter uma eficiência 100% Rapaziada 100% Aqui não tem eficiência 100% Continha só eficiência Só de 50% No seu enforcador Mesmo No lado certo Mesmo cão andando No meu lado direito Certo, rapaziada? E ele fazendo Essa Essa movimentação Aqui, ó Olha o alial Ele vai E volta, ó Ó Ele Ele aperta E afrouxa Tá vendo? Ó Foi Kira Senta Olha lá Desafrouxou, tá vendo? No outro lado Ele não faz Essa movimentação Porque Ele tá do lado oposto Certo? Então ele não consegue subir E descer Ou seja, apertar E afrouxar Então acontece Agora pra você ter eficiência Não é o que ele Pra ficar com a representação Aqui Não vai tirar não Porque eu tenho a mania De pegar e tirar Aqui, ó Não Aqui, ó Aqui o cão Você consegue corrigir Certo? O cão te puja Aqui Você enfoca 100% Tá vendo? Aqui você enfoca 100% Porque, André Aqui você enfoca 100% Você diminui Os puxões Do seu cão Porque aqui, gente Tá a parte Mais fácil De É De reduzir A respiração Do seu cão Certo? É nessa área Que fica aqui, rapaziada É só ir Todos os cestos De 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 Como é que fala? Todos os cestos De capinha Aí, ó Aqui você enfoca O cão Enfocou Acabou O cachorro Vai te puxar Você vai enforcar Ele com mais facilidade E aqui embaixo, André Por que cachorro Enforca? Enforca Mas essa área aqui, ó Tem mais músculo, né, gente? Você não pega A jugular do cão Certo? Aqui, essa área Que você pega A jugular do cão Essa parte mais Mais fácil De enforcar Certo, rapaziada? Eu não vou entrar Em método científico Não, porque É desnecessário É só mostrar o ponto O ponto Que você vai ter Uma eficiência máxima É aqui, certo? A máxima é aqui Certo, rapaziada? A eficiência máxima É aqui De Controlar seu cão Cão puxou Cutuca Cão puxou Cutuca O cão puxou Cutuca É só orientar Aí o cão fez certo? Dá um petisco, pô Ele já carrega um petisco Eu tô com petisco aqui Eu tô com um bolinho Com uns brinquedos Daquilo aqui Por que? O cão tem que ser incentivado Fazer a coisa certa Não maltratado Tá, rapaziada? Porque muita gente Faz o oposto Maltrata Bate, chuta Mete para o lado Dá pedrada É... Ele não faz o incentivo certo E o cão fica com medo Traumatizado, certo? Então é isso aí Que a gente orienta Fazer a coisa certa Porque o cão fica lindo Maravilhoso Então vamos lá A gente vai usar Vai aproveitar o momento Aqui daqui É uma cadela robusta Forte, musculosa Brincalhona É... Disposta Disposta Flexível nos aprendizados Então ela aprende muito Então eu gosto muito Dessa cadela Então assim Eu gosto muito Que ela puxa Suas energias Quer dizer Eu gosto que ela puxa Muito que gasta Suas energias Certo? Vem cá, Kira Desce Vem cá Kira, desce Desce, Kira Vem cá Isso, garota Kira Então assim, ó Tá vendo aqui Vamos fazer um exercíciozinho Quer, certo? Vamos, Kira Sobe Isso, garota Olha que top Olha que top Vem, Kira Desce Vem, Kira Desce Kira Vem cá Vem, garoto Vem, Kira Vem, garoto Anda Kira, vem Anda, Kira Anda, Kira Desce Anda, garoto Vem Anda, vem Isso, garoto Vem, garoto Isso Senta, Kira Aqui, ó Atenção Kira Senta, Kira 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 Presta atenção Senta Kira Vamos lá Vamos fazer o exercício Presta atenção Senta, Kira Vamos fazer a correção Senta Fica Isso, garota Kira Tá focado no pessoal ali Certo Kira Deita, Kira Kira Ó, vamos lá Atenção Vem aqui Anda Senta Kira Senta Deita Vamos, Kira Deita Isso Levanta, Kira Levanta Meio, Kira Rápido Meio, Kira Senta, garota Fica Isso Foco Kira Deita Não Deita Kira Deita Kira Meio Vamos, Kira Meio Kira Kira Vamos, Kira Atenção Kira Não tem problema A gente pode fazer uma correção Certo Kira Foco Kira Meio Kira Vem, Kira Meio Kira Vamos, Kira Meio Pra trás, Kira Kira Pra frente Vamos, Kira Pra trás Pra trás, garota Pra trás, garota Vamos, Kira Pra trás Vou só tirar essa guia aqui Da minha mão aqui Cabe que atrapalhe Que eu tô filmando ao mesmo tempo Certo, rapaziada Kira Só tirar a guia aqui Aí, ó Tô tirando a guia, rapaziada Pronto, tira aí Deixar aqui no chão Kira, vem, garota Vem, garota Vem, Kira Atenção Vem, Kira Vem, Kira Meio, Kira Pra trás Pra trás Pra trás, Kira Pra trás Vem, Kira Vamos, Kira Vem, Kira Pra trás, pra trás Vamos, Kira Levanta, Kira Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Pra trás, Kira Pra trás Pra trás, Kira Levanta Meio, Kira Rápido, rápido Meio, Kira Pra trás Pra trás Pra trás Deita Deita, Kira Isso, fica Olha lá, vai Pega Olha, troca a pedra Pra ela ali Ela vai buscar Corrida bonita Rapaziada Tem que fazer Muitas Vem, Kira, vem, Kira Vem, Kira, vem, Kira Vem, Kira Eita Meio, Kira, rápido Pra trás Pra trás, Kira Vem, Kira Pra trás, Kira Stop, larga isso aí Meio, Kira, rápido Pra trás, pra trás, pra trás Vem, Kira, pra trás Vem, Kira, pra trás Não Seta Kira, seta Eita Do meu lado Vem, Kira Vem, vem, vem Vai, pega Tacar ali pra ela Pegar Isso aí, rapaziada Exercitando o campo O que acontece? Vou mostrar pra vocês Porque o meu cachorro puxa muito Expliquei, igual eu tô aqui brincando com ela Certo, dando sequência no vídeo Então é isso aí, Kira Deita Deita, Kira Isso Levanta Vem, Kira Meio, rápido Pra trás, pra trás, Kira Pra trás, pra trás Vamos, Kira Deixa eu só subir a câmera aqui Melhor aqui Vamos, Kira, pra trás Vamos, Kira, pra trás Vem, Kira Stop, Kira Vamos, pra trás, Kira Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Vamos, Kira Pra trás, pra trás Kira, meio rápido Pra trás, Kira Pra trás, Kira Deita Vai pegar, vai Taca a pedrinha pra ela pegar Vamos gastar a energia dela Gente, eu gosto demais A cadela é muito ruim, Kira Corre, Kira Corre, corre, Kira Vai, pega Vai, pega, pega, pega Corre, vai Corre, olha Corre, olha Corre, olha Corre, olha Corre, olha Ela é muito Ela disputa muito, rapaziada Kira Deita Deita Isso, deita Deita Isso Muito exposta Deita, garota Isso Fica Do meu lado, Kira Vamos, do meu lado Vai, pega Olha só, rapaziada Isso Ele é louco, rapaziada Gota demais Dessa cadela, rapaziada Ela é muito Vem, Kira Ela tá ali caçando Isso, garota Vem, Kira Vai, pega Pega, pega, pega Muito top, rapaziada Não gasta muita energia Com cão assim, certo Vai pra lá Vai pra cá Tá caçando a pedrinha Certo Eu vou pôr a bolinha aqui Junto aqui Que eu não vou usar a bolinha Certo A bolinha é boa Põe, gira aqui Igual na pedrinha Kira Vem, Kira Meio Entrega Entrega Entregou a outra pedrinha Tá vendo Vai, pega Deixa eu pegar a bolinha Pedrinha Aí, pega, pega, pega Boa Pegou Vamos fazer uma correia oposto Vamos, Kira Vamos, Kira Pega Vai, pega Pega Vai, vai, pega Muito bem, Kira Muito bem Vem Meio Meio Fica Cadê a velhinha? Stop Vai lá Vai 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 Vamos Pega Vai, pega Vai, pega Vai Muito top, rapaziada Muito top Então é isso aí, rapaziada Mostra a vocês Como usar o enfocador Certo? Como fazer Puxar menos Porque gosta Que o cachorro puxa muito Certo? Pra vocês entenderem Um pouquinho É A parte boa O cachorro vai gastar energia O cachorro vai gastar Um pouquinho com você também Que isso é bom O cachorro ansioso Isso é legal Certo? Kira Faz um exercício Kira Meio Rápido Kira Pra trás, garota Pra trás Pra trás, garota Kira Meio, Kira Rápido Pra trás, Kira Pra trás Vamos, Kira Pra trás Gastar mais sem energia Corre muito Vai, pega Aqui a pedrinha vai pegar Então é isso aí, rapaziada Mostra aí pra vocês O que vão gastar energia Divertindo Kira, deita Deita, Kira Deita Fica Coisa mais linda, rapaziada Coisa mais linda Vamos fazer uma escalada De despedida aqui, Kira De saideira Pra turma Vamos Fica Fica Olha, coisa mais linda Fica Toda preparada Olha, rapaziada Não fica De saideira Vamos fazer uma arrancada Vai, pega Você é louco, rapaziada Você é muito duro A cachorra é muito linda Rapaziada Eu gosto muito dessa Queirinha Porque ela é muito Disposta Muito bem preparada Ela vai pra pegar mesmo Então é isso aí Então curte, comenta Compartilha Se inscreve Passarinho molinho A gente gosta dos bichinhos soltos A gente gosta dos bichinhos presos Mas enfim Cada um com os seus problemas Muito bem, garota Bora Let's go Isso, minha garota Então Vamos aqui Vamos, rapaziada Curte, comenta Compartilha Se inscreva Certo Não deixe de deixar seu like E até a próxima, galera Valeu Rapaziada Eu tinha feito vídeo De encerramento Certo Fiz mais uma brincadeira Com a Kira Treinei um pouquinho Olha aqui pra vocês ver Não tá puxando nada Com o dedinho segurando Certo Olha aí pra vocês verem Porque Ela gastou sua energia ali Tava acumulada no momento Então ela tá bem cansadinha Agora provavelmente Ela quer bastante água Descansar um pouquinho Dar uma repousada E Esperar A próxima refeição dela Certo Então assim Hoje o dia dela tá pago Certo Brincamos bastante Passamos bastante exercícios Só pra encerrar o vídeo É claro que eu tô voltando pra casa E se vier algum outro animal É um cãozinho Ela vai querer Vai ficar ansiosa Então o que a gente faz A gente pode usar O colar Enfocador Sim Certo Mas igual eu mostrei pra vocês Como usar Ali um cachorrinho ali Dois Pra você ver Um cãozinho puxando Disputando Então ela tem energia Ainda pra gastar Certo Só mostrar pra vocês um pouquinho Olha pra vocês Ver como é que ela fica Olha aí Tá bom Olha aí pra vocês verem Tá vendo Fica ansiosa Mas é Disputa bem menos Até rupia Certo Então disputa bem menos Então só pra vocês Então só pra vocês verem Aí tem um cachorrinho ali Rapaziada Só mostrando Fechando com chá de ouro Esse vídeo Aí Tchau 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 Tchau